Música A Assembleia Legislativa realizou sessão especial para homenagear personalidades que contribuem de forma significativa para o fortalecimento dos movimentos conservadores de direita de Santa Catarina. A iniciativa foi do deputado Sargento Lima. Aqui estão os responsáveis por aquilo que muitos chamavam de A Onda 2018. Nós nada seríamos aqui, eu não conseguiria meu mandato, tenho certeza que nem o presidente da república conseguiria chegar onde chegou se não fossem esses movimentos de direita que tem um despreendimento enorme, muitas vezes captando nenhum recurso entre si mesmo para poder fazer só panfletagem, para poder fazer o carro de som que está na rua. Em Santa Catarina, os conservadores estão presentes em praticamente todo o estado. A cerimônia realizada no plenário do parlamento catarinense contou com a participação de representantes de movimentos conservadores de vários municípios. Foram 30 homenageados. O secretário de Cultura, Esporte e Turismo de Caçador, Jônatas Maia, é integrante de um dos movimentos e falou durante a sessão especial em nome de todos os homenageados. A gente iniciou lá em 2013, oficialmente o grupo criado em maio de 2017, e que vem cada dia mais explanando e defendendo os princípios, os valores da família, Deus, pátria, o patrotismo e principalmente hoje a nossa liberdade, a liberdade de expressão, de falar aquilo que pensamos e de principalmente lutar por um Brasil melhor. O homenageado destacou a importância do reconhecimento da Assembleia Legislativa aos movimentos de direita. É uma valorização que faz com que a motivação continue no nosso coração para continuar esses movimentos defendendo os nossos valores e também que novos líderes se levantem para que cada dia mais a gente tenha lideranças em Santa Catarina que não só defendam os valores do conservadorismo e da direita, mas também comecem a ocupar o seu espaço para que cada dia mais a gente esteja um município, um estado e um Brasil que a gente merece.